Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa decoração de sereia para você curtir o carnaval ou não, para quem gosta mesmo de sereísmo. Bom, vou usar aqui aquela fitinha que eu ensinei no último vídeo aqui do canal. Essa fitinha vai ajudar a proteger nossos dedos aí da sujeira que vai fazer esse degradê. E vou usar dois esmaltes da Risky, que é esse verde e esse roxinho, que é o elefante colorido de cor e os encantos de catalônia. E aí você, usando uma esponjinha, você passa as duas cores intercalando uma sobre a outra. E para fazer o degradê, lembre-se sempre que tem que passar uma base branca para poder realçar o nosso degradê. Faça esse processo no dedo do meio e no dedo anelar duas vezes, tá gente? Para poder ficar bem forte as cores, não ficar com fases. Depois, remova essa fita com cuidado para poder não estragar o seu trabalho. E prontinho, aqui está. Agora, usando o elefante colorido que corra, eu vou esmaltar as unhas do dedo indicador, do dedo mindinho e do dedão, tá bom gente? Passe duas camadas desse esmalte. Esse esmalte foi o mesmo que eu usei no degradê também. Prontinho, aqui está. Agora, vamos fazer a parte da decoração. Usando um pincel fino e um esmalte dourado, eu vou começar a fazer as escamas. E aí você vai fazendo uma a uma aí, como se fosse a metade de um círculo. E aí você vai intercalando, criando mesmo uma escaminha. Não tem problema ficar uma escama maior, outra menor, tá gente? Que mesmo assim ainda vai dar aquele efeito de rabo de sereia, mas tenta deixar tudo do mesmo tamanho. Finalizando ali a última parte da cauda. A última parte com as escamas, né? E aí vai bem com calma mesmo que fica bom. Faça isso nas duas unhas que fizemos o degradê. E aqui está. Agora, para dar um brilho a mais de escama, eu vou usar o esmalte biscoitinhos da Impala. E vou retirando um a um esses brilhinhos, esses paiteis. E vou fazendo, vou aplicando em todas as unhas que eu passei o elefante colorido que couro. Como se fosse um degradêzinho, sabe? Bem básico. Só na ponta da unha mesmo. E olha só. Então é bem básico mesmo, só para dar uma impressão que tem escamas, sabe? E pronto, aqui está. Logo após, eu volto novamente com o mesmo esmalte, só que agora usando o pincel. E passo um pouquinho, sabe? Do brilhinho que tem esse esmalte. Depois eu venho com o esmalte às mil purpurinas da Risquei e passo por cima das duas unhas onde eu fiz as escamas. Para dar um brilhinho, olha só. Depois, vamos para a parte das pedrarias. Então eu uso aqui meia pérola. Uso essas conchinhas aqui da Born Pratt e passo uma camada de esmalte em color para poder fixar todas essas pedrinhas. Então eu coloco a conchinha e as pedrinhas meia pérola e aquela pedrinha brilhante ali. De forma bem aleatória no cantinho da unha. Para dar um charme a mais nessa unha. Faço isso nas duas unhas que eu fiz a escama, tá gente? E pronto. Aqui está. Agora é só finalizar com mais uma camada de as mil purpurinas por cima das escamas ali, que eu achei que tinha um pouco brilho. E finaliza tudo com extra brilho, para poder uniformizar todo esse trabalho. Olha só. E esse é o resultado final dessa unha de sereia, que não precisou nem de carimbo e nem de estêncil. Então dá para você fazer em casa aí com pincel ou com palitinho também dá para fazer. É só pegar bastante esmalte na ponta do palito e ir fazendo os risquinhos, tá bom? Você pode fazer essa sereia com outras cores também, em verde e rosto. Pode fazer um rosa, pode fazer vermelho, azul. É só soltar a imaginação aí e criar a sua sereia. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você for novo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Aproveita e compartilha com as suas amigas aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todas as mídias sociais. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho